Aleluia Jesus, eu te amo Senhor, aleluia Pai eu não esqueci Quando me encontrou no chão caído Pai eu não esqueci Quando me chamou de fio Lembro que eu estava ferido Me curou Lembro que eu estava abatido E me renovou Mas olha eu aqui de novo Pai Tão frágil de novo Olha eu aqui de novo Ferido de novo Olha eu aqui de novo Pai me cura de novo Olha eu aqui de novo De novo me chama De filho e cura as feridas que o tempo deixou De novo eu me arrependo A ti eu me rendo Perdoa Senhor Traz renovo Senhor Faz de novo Senhor Quero voltar ao primeiro amor Traz renovo Senhor Faz de novo Senhor Sou tua casa Faz de novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo Quero voltar ao Senhor Quero voltar ao Senhor Traz renovo Senhor Traz renovo Senhor Faz de novo Senhor Quero voltar ao primeiro amor Traz renovo Senhor Faz de novo Senhor Sou tua casa Faz morada Faz morada Faz morada Faz morada Faz morada Senhor Sou tua casa Faz morada Faz morada Faz morada Faz morada Senhor Sou tua casa Sou tua casa, Senhor Faz morada, faz morada em mim Faz morada, Senhor Sou tua casa Aleluia, Faz morada, faz morada em mim Amém, aleluia, 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 Deus Amém, aleluia, 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 aleluia Amém